Cara, é... Tem uma galera achando que a gente ficou inimigo, tá ligado? Você bateu em mim na época, né? Encheu de porrada. Ah, é, eu te enchi de porrada. Imagina eu enchendo alguém de porrada, tá ligado? Nossa, cara, você tinha que estar muito, 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 muito puto mesmo. Aí eu consigo. Mas eu imagino que é uma parada assim, tipo, envolveu suas filhas, envolveu a Mari, sabe? Coisas do tipo que eu imagino você puto assim. Porque o resto é meio foda-se. Ah, é meio foda-se mesmo, a maioria das coisas mesmo. E porra, é... Ficar puto contigo, já te falei essa porra lá na tua casa e tudo mais. É... Cara, o único sentimento que eu tenho por você, na verdade, é de gratidão. Assim, não é o único sentimento. Mas assim, o sentimento que guia... É assim, eu não tenho... Eu não sinto raiva de você. De verdade. Mesmo eu tendo falado uma parada absurda bêbada... Não falei uma parada absurda, falei de um jeito absurdo. Uma parada que eu acredito que é legítimo. E... Causei um problema aí, né? Causei um problema. Causou, cara. Isso daí também não dá pra negar. Mas assim, o meu sentimento no dia era caralho. Fudeu. 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 Começou a desmoronar tudo. Mas assim, raiva do monarque, cara, eu não consigo ter. Explica um pouco pra galera como que foi o dia, mano. Cara, ó, o meu dia foi eu tava em... Você tava dormindo quando começou a desmoronar. Eu tava no Rio. Tava eu, o Jean e o Pinhal. Um timing de bosta, né? Justo quando o mundo acaba, a gente tá distante um do outro. Separado, verdade. É... E a gente tava... Eu tava... A gente tinha acabado de... Não, a gente tava indo embarcar. E eu tava puto. Porque a gente tinha marcado pra gravar, acho que 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E o voo era 6 horas da manhã. Eu tava puto com... Caralho, vou chegar lá cedo pra caralho. Vou ficar mó tempão sem fazer nada. Tava puto. Eu tava muito puto com isso, não é, Jean? Eu tava... Foda essa porra, vou pra casa da minha mãe. Depois eu vou pra lá. Vou dormir um pouco, não sei o quê. 6 horas da manhã é foda. Aí tá o Jean. Caralho, tá dando merda. Cara, tá dando merda aqui. Porra, cara. Sério? Eu vou ter que ir pra casa da minha mãe. Tipo, cagou pra tudo. Entendeu? Demorou. Vai chegar nele a merda. Até que chegou, né? Aí a gente tava dentro da van. A gente tinha descido no Rio. Tava dentro da van. Caralho. E eu fui olhar o Twitter. E começou... E um monte de mensagem no WhatsApp, caralho. E caralho, perdemos o Carioca. Perdemos não sei o quê. Perdemos o caralho. Caiu tudo. Não sei o quê. Não tem mais nada. Fodeu. Aí eu, caralho, fodeu. É. Foi um ataque muito forte à estrutura Flow, né? Foi. E é uma parada muito bizarra. Porque se fosse só a gente falando merda na internet, tipo, puta, tudo bem. Não tem problema. Você tem totalmente o seu direito de ficar revoltado com alguma coisa que você viu no episódio e reclamar no Twitter ou no Instagram. Mas o foda é que não a parou por aí, entendeu? Começou uma campanha de jornalista, de pessoas influentes, pra tirar tudo que o Flow tinha. Eles não queriam só... Independente do que foi dito. Na verdade, foi uma parada que era um movimento... Rolou um movimento organizado pra desmontar tudo, de verdade. Sim, que já estava rolando, inclusive. Que já estava rolando. Por algum motivo, e eu imagino que tem alguns, o Flow, ele tinha um alvo nas costas muito grande, né? E eles já tentaram outras vezes destruir o Flow, né? Na época que eu fiz uma pergunta pra um advogado sobre a lei, a gente perdeu uns patrocínios por causa de uma pergunta para um advogado sobre a lei. Mas isso sempre foi um bagulho que a gente discutiu, que a gente conversou sobre, desde do comecinho. Desde do... Sei lá, a gente estava em Curitiba. Que a gente... Que eu falar... Eu especificamente falava pra tu, caralho, cara. Eu acho que tu tem que melhorar o jeito que tu se comunica. É verdade isso, né? Com certeza. Eu falava isso pra você desde o começo. E assim, todos os problemas que a gente foi tendo ao longo do tempo, eu nem acho que são por causa... Porque assim, cara, essa última agora evoluiu para monarca nazista. Que pra mim, que te conheço há um tempão, não faz nenhum sentido que qualquer pessoa que conversa com você por um tempo vai perceber que só não é verdade, né? Mas as coisas... A forma como a gente comunica na internet, como eu estava te falando, essa porra virou uma guerra, a forma como a gente comunica abre espaço pra vagabundo entender o que eles querem. Exatamente. A gente está vivendo uma cultura muito danosa, vamos dizer assim. Existe uma galera que não aceita opiniões contrárias. Não aceita qualquer tipo de coisa que seja contra a ideologia deles. E se eles não aceitassem, estava tudo bem. Mas a estratégia que eles usam pra calar as pessoas é tentar destruí-las e tentar tirar toda a renda delas. E isso é uma estratégia de um grupo organizado que quer impor a sua visão de mundo no mundo. E infelizmente é uma estratégia bastante eficaz. É bastante eficaz porque a maioria das marcas são cagonas pra caralho. Elas veem alguma coisa acontecendo polêmico e elas só não têm o menor interesse de tancar nada. Mas isso não é interessante também? Porque assim, a maioria de... Assim, falando de em geral, em geral, todos esses movimentos assim de cancelamento e tal, teve o... Logo depois teve o do Adrílis, logo depois teve o do... Não bem, falei? O do... E teve também o do Castanhari. Ah, verdade. Mas as marcas não abandonaram ele. Mas esse movimento é interessante porque... Bom, eu tenho uma teoria por que não abandonaram o Castanhari e abandonaram você. A gente, né? Hã? Abandonaram a gente, né? É. Mas... É foda porque, assim, é um bagulho que o Maurício Meirelles tava falando no show dele também, que eu fui lá na semana passada. É... Quem tá cancelando a gente, na verdade, é, sei lá, 20 mil moleques de 16 anos que não sabem nada da vida. É verdade. Né? É verdade. Eu acho que pode... É... Vezes 10 esse número aí. É possível que seja o maior. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, assim, são os moleques que... Que a gente chegou à conclusão que eu não queria mais chamá-los no Flow porque eles têm muita certeza, dado de um ponto de vista, que eles nem viveram. Tá ligado? A gente, pô... Lembra que a gente chegou à conclusão... Pô, vamos parar de chamar esses moleques muito novos? Sim. Porque são os moleques que têm muita certeza da vida e não querem conversar e eles são... Não querem nem ouvir. Os mais inteligentes, não sei o quê, e você tá errado e acabou. Tá ligado? Sim. Então, porra, um cara que é assim, que ele tá nesse momento da vida, realmente não sei se eu quero trocar muita ideia com esse cara porque eu não tenho ideia pra ser trocada. Né? Ah, totalmente legítimo. O foda é que esses caras, eles fazem um exército de gados que manipulam todo o nosso sistema de comunicação pra destruir quem eles não concordam, né? Aquela velha história. E eles, meu... E eles são muito fortes por causa que não existe ainda uma maturidade na sociedade pra entender que tem que ter uma diversidade de pensamento, né? As pessoas, elas acreditam que já encontraram a solução, já tem toda a ideologia pra lidar com essa realidade maluca que a gente vive e eles querem pôr, né? Mas a gente tá andando em ciclos agora, mas é isso. Ó, eu acho que... Ó, falando já que você falou sobre isso daí, sobre essa diversidade de opiniões e pontos de vista diferentes que as pessoas precisam conversar e o caralho. Cara, eu peguei essa missão pra mim mais do que nunca agora, tá ligado? Eu acho que, mais do que qualquer outro objetivo que eu tenha como programa Flow, o meu principal é tentar fazer com que as pessoas conversem mais, dialoguem mais, sejam mais receptivas às ideias contrárias. Porque, no fim das contas, é isso que é democracia, já que a gente vive numa democracia, tá ligado? Eu acredito que o único caminho pra gente mudar alguma coisa de verdade, no momento que a gente tá vivendo agora, é que as pessoas conversem, que as pessoas aceitem ouvir pessoas que pensam o contrário, tá ligado? Eu acho que a gente tá ligado, 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 Obrigado.